Eu sou Gabi, você está no canal Importante é Ser Feliz e hoje nós vamos aprender a cozinhar brócolis. Olha só que lindo esse brócolis! Então eu começo cortando as cabeças do brócolis, esse daí é um brócolis ninja ou também chamado de brócolis americano. E aí na sua cidade, como que é chamado esse brócolis? Então eu vou tirando cada partezinha do brócolis, higienizo e começo a preparar a minha frigideira. Eu unto a frigideira com óleo de coco e coloco todo o brócolis ali que eu cortei e higienizei. Aí você tem uma cabeça de brócolis. Tempero com sal e também um tempero chamado chimichurri e coloco também um mix de pimentas que eu trituro na hora. E agora vem a grande surpresa desse vídeo. Eu acho que brócolis combina muito com esse néctar de coco, ele é tipo um shoyu, mas o único ingrediente é néctar de coco. Ele é 100% natural, delicioso e ele vai dar um queimadinho no nosso brócolis e um sabor extremamente delicioso. Para cozinhar o brócolis eu coloco um pouquinhozinho de água, mexo ali todos os ingredientes e vou cozinhando com a panela tampada e no fogo baixo. Por quê? Porque a gente quer que os brócolis cozinhem, mas não fique assim banhado de água. E também como a gente não botou muita gordura, a gente também não quer que o nosso brócolis fique fritando né. E de vez em quando você vai abrindo a tampa para verificar se o brócolis cozinhou. Para saber se ele cozinhou é só olhar. Quando você colocou brócolis nos talos eles estavam bem brancos. Geralmente quando o brócolis está pronto os talos ficam mais esverdeados. Se você verificar que a água já secou e o brócolis não ficou pronto, você pode colocar um pouquinho a mais de água e voltar a tampar o brócolis com ainda a sua panela com fogo baixo. E é questão de minutinhos para o seu brócolis ficar pronto. E tome cuidado porque entre ficar pronto e queimar é rapidinho. Então tem que ficar realmente de olho. Olha aí nesse ponto o meu brócolis estava prontinho. Ele estava praticamente todo meio esverdeado e dá para ver que está cozido. Então eu troquei aí de panela e vou servir para minha família no nosso almoço. Essa dica de almoço para você fazer aí na sua casa. Almôndegas de frango e de carne no molho de tomate. O brócolis que eu fiz, que eu cortei um pouquinho de coentro por cima. Cenouras cozidas no vapor com um temperinho chimichurri por cima. Além disso, um milho fresquinho que está na época do milho, a época das festas juninas. E também um arrozinho de acompanhamento. Esse arroz tem vídeo no canal. Essa cenoura também tem vídeo no canal. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por você ter assistido. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com a sua família. Se inscrever no nosso canal. Mas não se esqueça de que o mais importante da nossa vida é ser feliz. Tchau, tchau pessoal. E até o próximo vídeo.